Mais uma traçada gamer galera, dessa vez não é jogos retrô, vamos tá mostrando um pouquinho de jogos de Nintendo Switch, PS4, PS5, ver aí o que a gente acha de barato, eu tenho um jogo aqui em mente que lançou recente agora, vamos tá vendo se tem né, aí essa loja aqui, assim quando lança, a galera vem tudo aqui comprar né, os jogos, lançamento, tudo, o precinho daqui é bom, não é preço abusivo, e vamos lá, tá conferindo. Essa loja ela tem várias cidades, é uma rede grande, qualquer cidade que você vai daqui do Japão, provavelmente você vai achar uma loja dessa. Já de cara aqui você acha jogos de PS3, jogos de PS3 aqui é, vamos ver, 480, jogos você acha em Junk, né, então não compensa tá pegando jogos de PS3 aqui. Aqui é mais jogos de lançamento né, a galera costuma vir aqui pra pegar, aí compensa. Olha só, olha só, olha só, vários preços, Kingdom Hearts, olha que lindo, o Link, nossa, olha que perfeição, muito lindo. Olha só, olha só, olha só, olha só, tem vários amigos nessa loja. Aqui atrás já tem alguns acessórios. Fone de ouvido da Razer, 6800, jogos de PS5, ó, Street Fighter, 580, e tem vários aqui, olha esse Tekken 8. Sandland, 4400, 480, olha só, Metal Gear, Master Collection, PS5, ó, 2,980. Olha só, Spider-Man, 1980. O que acha jogos de preço barato aqui? Ó, o Hogwarts Legacy, 480. Tá tocando uma música de fundo, pode ser que dê copyright, né? Olha, 399, 3999, essa sim, o Squid. Vários jogos. Jogos de PS4. Aqui atrás, são monitores, fone de ouvido, fone de ouvido, headset, 6000. Vamos ver mais pra lá, PS5, vamos ver o preço PS5, ó. A partir de 54 mil, vai até 68. Pra cá vai ter o Nintendo Switch, olha, o OLED. Tem usado e novo, usado por 31 mil com o encosto, né? E o novo 37. Compensa comprar um novo, né? Pelo fato da bateria não ter o risco de estar viciado, né? Nintendo Switch Lite, olha só, usado e o novo. Precinho bem acessível. Aqui tem as revistinhas, né? Quem quiser pode pegar, levar pra casa. Não é cobrado. Olha quantos jogos de Nintendo Switch aqui. Tem uma variedade grande de jogos. Metroid, ó, 3,480. Yoshi, Luigi's Mansion, olha só. Eu tenho esse jogo, eu considero um dos piores Zeldas que eu já vi. Outro, não gostei. Eu zerei ele, terminei tudo, não gostei. É tipo um de turno, né? Page of Calamity, alguma coisa assim. Paper Mario, que é o Mario RPG, né? Aqui, olha. Megapom. 4.980. Mario Wonder, achei muito legal, gostei do Mario Wonder. Zelda Tears of Kingdom. A diferença está pouca de preço, o Breath of the Wild e o Tears of Kingdom. Esse aqui não vai baixar tão cedo o preço, não. Aqui já vai ter os... Olha aqui, ó. Super Mario 3D. Eu ouvi falar que no Brasil está difícil de achar. Eu não sei se é verdade. Boato, né? Às vezes vendedores falam isso pra estar... Pra estar subindo, né? Os preços, né? Sempre soltam alguma novidade falando que é raro. Mas eu não sei se é verdade, ó. 6.270. Esse aqui acha com facilidade aqui no Japão. Bom, Nintendo Switch mostrei. Aqui atrás tem parte de filme pra alugar. Isso aqui é uma alucadora também. Só não aluga jogos, mas filme tem pra alugar. Com o PC Odyssey, All Paper Mario, Luigi, Luigi's Mansion. Nintendo... Nintendo... Olha aqui, galera. World Championship... 3.000. Special Edition. O que que vem nesse... Na verdade, eu vim ver exatamente esse. 8.000. Vou ficar com ele na mão. Tem uma grande diferença pelo que eu estava vendo. Essa edição especial. Tem uma diferença grande pra versão americana. Então, vamos ver se... O que que vai... O que que vai vir nesse. Se for o que eu estou procurando, né? Coisa aqui, mais jogos de PS5. Aqui você acha acessórios, produtos de limpeza, galera. Olha só. É tudo misturado aqui. Essa loja não era assim. Eles estão começando a misturar. Fazer tipo conveniência. Mario muito bom. Super Mario Odyssey. Pra mim, é disparado um dos melhores. Mario. Mario vs. Donkey Kong. Eu tenho do DS. Eu não curti muito. Super Mario... Olha, Mario Party. Superstars. Esse daqui, mesmo se comprar no Japão, ele vem em português, viu? Só você mexer na configuração do console, lá do aparelho, que ele fica em português. Minecraft. O do Kirby. Olha só o que eu achei ali. Tava bem, bem escondido aqui. Tá mostrando pra vocês um pouco aqui desses consoles, ó. Switch do Pokémon. 32.000. Vários switches aqui em cima, usados. 31.000. Vários preços. O PS5. Muitos falaram que não tem... Deu pouca diferença pro outro, né? Pro primeiro. Mas eu vi que... Olhando aqui, deu muita diferença, né? Eu achei ele bem mais bonito do outro. 54.000. Olha só. Aqui tem Pokémon DS. Colocaram aqui embaixo. Não tem muita coisa. PS4. 24.000. Tem um switch aqui também, já completinho. Anadok. Não tem caixa esse. 28.8. E agora tá finalizando. Agora sim, eu vou lá ver. Perguntar se é o box, né? E tá mostrando aí no final. Tendo o World Championship. Tem uma certa diferença comparado com a versão americana. A caixa dela é toda trabalhada, bem bonita. Lateral também. De brinde vem o chaveirinho do Metroid. Eu achei bem bonito também, esse chaveiro. Tá mostrando agora pra vocês. E pra quem já viu o box da versão americana, deixa aí no comentário qual que vocês preferem, galera. Olha só. Olha só. Muito lindo. Olha só. Do Mario. Muito lindo. Depois do Zelda. Já do Disk System, né? Olha só. A parte do menu, né? Do jogo. Metroid também. Do Disk System. Parte do menu. Sempre a capa do jogo. E a parte do menu do jogo. Disk System. Super Mario. Vem todos esses cards, né? Não sei se a versão americana vem esses cards. Olha só que lindo, galera. Esse é meu jogo preferido. Super Mario Bros. 3. Zelda. Do Disk System. Super Mario Bros. 2. Aqueles Lost Levels, né? E o do Kirby. A parte do Encart, né? Já veio tudo isso de Encart. Essa parte. Somente isso e o jogo. Também, ó. Tudo. O acabamento muito caprichado. Bem caprichado. Aqui já tem o controle. E tem... Vamos ver o que tem aqui. Olha só, galera. Que lindo, galera. Incrível. Vou tentar arrancar um aqui. Vou ver como que é. Olha só. Muito lindo. Claro que esse aqui... Não vou usar isso. É óbvio, né? Deixar de enfeite, assim, na coleção. Que coisa linda. E a versão japonesa não vem. Aquele cartucho do NES. Aquele cartucho dourado. Que eu acho muito lindo. Veio os controles. Pesadinho. Comparado com o controle do Flamicon, né? Ele é mais pesado, né? E o box é somente isso, galera. Veio somente isso. Vamos tá abrindo aqui o jogo. Já tá abrindo aqui o jogo. Vamos ver se tem mais alguma coisa dentro, né? Na parte do cartucho aqui, né? Vamos ver. Parte de dentro. Tudo trabalhado também. Um joguinho. Infelizmente, não vem o cartucho do NES. Aquele cartucho grande. Eu acho muito lindo. O valor dele aqui no Japão desse box. 9.108. Já com imposto. Tá deixando o valor aí em reais aí no cantinho. E tá finalizando. Quem tá chegando aí agora já, se inscreve no canal. Ajude aí deixando um like, um comentário. E até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.